1 Pedro 3. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a benção. 2 Pedro 3. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. 3 Pedro 4. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 4 E qual é aquele que vos fará mal, se for de zelosos do bem? 5 Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. 5 Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, 6 como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 6 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Amém. Amém. Amém.